Boas pessoal, bem-vindos ao canal. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo e hoje estamos aqui para o segundo vídeo aqui da coleção da Champions League. Hoje vamos abrir aqui a lata. Esta lata vem com o preço de R$ 9,99. Vocês podem encontrar algo nas papelarias. Eu não sei se todas têm. As duas que eu fui tinham, por acaso, mas também são papelarias numa cidade, pronto, é diferente. Pronto, vem com 90 cromos, mais 4 de edição limitada, aqueles cromos cartas. Portanto, vamos então para a abertura. Já sabem, não se esqueçam de deixar o like. É muito importante para eu poder trazer mais conteúdo. Se quiserem dar um apoio extra, é clicar aí no botão de aderir aí em baixo. Vocês estão a dar aí um apoio extra ao canal para eu poder também continuar com os vídeos. Mas deixar o like já é suficiente. Já aqui estamos. Estamos aqui então no meu setup. Eu tirei a folha daqui de baixo. Mas acho assim fica melhor. Eu no outro dia, como sabem, eu abri este, então, um multi-pack normal. E vieram aqui uns craques. Tivemos Neymar, tivemos Pedrigues, tivemos Salah, tivemos Messi, Vão Félix, Daniel Malen, Phil Foden, Mané, Luís Soares, Mbappé, Porro, Fedal e Ibrahimovic. Portanto, eu fui à papelaria e comprei aqui um multi-pack de R$ 9,99, que é 10, que é das mais 3 cartas de edição limitada. E aqui também a lata. Hoje vamos abrir a lata. Isto fica para o outro dia. Portanto, vamos lá então começar. Esta latinha. Que é parecida com a do ano passado, em termos de tamanho. Oh, mas está muito bacana. Oh, está linda. Está linda. Está linda. Por acaso, está muito bacana. Aqui a Tops. Esteve bem. Bora, vamos lá então. Começar por abrir aqui a lata. Portanto, vem com saquetas, que é como tem vindo, não é? E depois vem aqui com... Ui, 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 ui. Pois, pois. Eu já tinha visto isto. Por acaso, tinham-me dito que vinham com as cartas de edição limitada soltas. O que é... É muito mau, obviamente. Eu tenho aqui do Oretz, que é do Alexander-Arnold, que já está sempre a sair para mim. O do Sancho e a do Modric. Pronto. O que é que se pode dizer, não é? Bem que podiam ter posto isto num saquinho. Mas pronto. Aqui tiveram mal. Bora, temos aqui então nove saquetas. Vamos lá então começar para a primeira. Portanto, objetivos jogadores de Sporting e craques. Ui, ui, ui. Já temos aqui um português. Portanto, temos aqui um Gonçalo Ramos, Rising Star, bom cromo. Uns... Simbolo City, um Aaron Ramsey, Dean Anderson, bom jogador também. Benjamin André, Wesley aqui do Clube Rouge. O Joan Rordano, o Lacroix. Cora Vibe. Pá, lindo. Lacroix. Aqui os TikToks. Mantil. E aqui um estádio que não sei de quem é que é. Mas deve ser o do Young Boys. Presumo que seja o do Young Boys. Segunda saqueta. Estas saquetas vêm sempre ao contrário. Portanto, temos aqui o Rising Star do Sheriff Tiraspol. Que é o castor de Juliano. Aqui o símbolo do Sheriff, ok? Também bom cromo. Por isso aqui o Chesney. Aqui o estádio do Dortmund. Aqui a final de Kiev de 2018. O Chaparenko. Kazimiro. Yusuf Poulsen. Seidwald. E Kuzukhaev. Ok, ok. Próxima saqueta. Este aqui está mais difícil de abrir. Portanto, vou para o outro lado. Ih, já estraguei o Chrome de edição limitada. É impressionante. Isto é difícil de abrir, de facto. Isto não... Eu diria que não está bem feito. Eu não gosto nada disto de cromos grandes, cromos pequenos. Pronto, o Lahrin está a meio. Clint Stenson aqui do Malmo. Capitão. Temos o Rabiot. Temos o Uda Brun. Ok, bom jogador. Uda Brun. Leuik Zabarni. Aqui a equipa feminina do Barcelona. Aqui o estádio do Wolfsburg. Outro estádio que parece o Old Stadium. Eu, por gás, não sei bem que estádio aqui é. E o estádio... E a final de Cardiff. Em que o Real Madrid ganhou 4-1 às Juventus. Próxima saqueta. O que é que será que vem? Agora já não estraguei o Chrome de edição limitada. Mas é o mesmo. Ok, na mesma lata o meu Chrome de edição... O meu Chrome grande. Um bocadinho estranho, não é? Mas pronto. Juliane, Atlético de Madrid. Outra vez o Rabiot. Outra vez o Dabrino. Estão a gozar. Estão a gozar comigo. Isto é a mesma saqueta? Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá comparar com a saqueta passada. Vamos lá comparar com a saqueta passada. Isto Chrome aqui não estava. Pronto, ok. Portanto. Rabiot. Check. De Bruyne. Check. Lewicki. Check. Zabarini. Check. Barcelona. Check. Meio estádio do voo seguro. Onde é que está o meu estádio do voo seguro? Ele estava para aqui. Ou se calhar que queriam na outra antiga. Não, ele devia estar para aqui. Ok, não interessa. Mas pronto. Temos aqui outro estádio igual. O que é que é isto, pá? Topse. O que é isto? Ah, está aqui o estádio do voo seguro. Ok. Que saqueta marada, pá. Estes gajos. Arranjem-me isto, pá. O que é que é isto, pá? Vocês viram o que é que é isto? Pronto. Próximo. Outra vez o Lahrin. Este aqui pelo menos está bom. O Koke. Aqui o estádio do Atlético de Madrid. Final de Londres. Checa. Aqui português. Malsassa. Vini Jr., ok. Marcelo Hustenberg. Final de Viena. E a final de Cardiff, outra vez. Próxima segueta. E outra vez eu estrago o cromo, pá. Eu abro isto com uma força, esqueçam. Isto não dá, assim não dá. E agora era o do Sporting. Não, vá, ao menos era o do Lille, vá. Isto eu tenho que ter mais cuidado de abrir a saqueta. Ainda não escolheu ninguém no Sporting, acho que é mau. Que é o é? Olha, símbolo do Sporting, yes. Paulo Dybala, Mason Greenwood, ok. Innocente, Carlos Zé Pena, Paulo Gomes, Jonathan Brooks, Sesco e Mostow, vai. Ok. Próxima saqueta, ver se não faço porcaria com o cromo grande desta vez, de facto não fiz. O que é que temos para aqui? Temos aqui, Outshot do Van Anken, Capitão do Coates, lindo, Paz Alic, Kyle Walker, Renato Sanches, Eden Hazard, Christophe Nkuku, Solomon e meio estádio do Sheriff Tirash Paul. Está tudo bem a gravar, está, exatamente, está muito bem. Próxima saqueta. Rising Star do Xavi Simons, é um dos jogares mais overrated de sempre. Depois temos aqui, Inter Milão, Danilo, Rafael Varane, Selic, Ritz, Ocampos, Bambabu, Bernabé e Sutormone. Última saqueta desta latinha. Temos aqui o Dzek, o Andanovic, o Maele, o John Stones, o Malmo, o Sirota, o Benzema, o Campbell, o Maicon e o Fernando Constanza. Portanto, se esta lata foi boa, mais ou menos, pá, estes erros aqui são incompreensíveis, não é? Como é que duas saquetas seguidas sai metade dos cromos da saqueta, pá, não, mais de metade, não percebo, isto de facto não, não estava bom. Pá, vão pelos multipacks, não é? Se quiserem, pronto, comprem lata só para ficarem com a lata também, para recordação, porque a lata é de facto gira. Isto aqui, por acaso, eles estiveram bem, como podem ver aqui, eu pelo menos acho a lata bem gira. Pá, pronto. É isto, basicamente. Espero então que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o like, subscrevam e ativem o sininho e até à próxima. Tchau! Tchau!